Fala my friends, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal e rapaziada hoje é dia de fusão, uma nova fusão aconteceu e dessa vez o investidor da Bufupa o investidor da grana fundiu os dois times de Milão, Internacional e Milan vamos ver o que vai acontecer, se você está chegando agora rapaz e não sabe do que está se tratando o vídeo esse vídeo aqui a gente levanta, a gente especula, a gente imagina, a gente trabalha naquela parada assim e se acontecesse de um cara da grana, um investidor de muito dinheiro, pegasse um time e fundisse dois grandes times em um só e virasse um super time, no caso aqui o Super Milan, esse time venceria tudo? esse time chegaria a final de Champions, seria campeão da Champions, da Série A, de tudo quanto é campeonato que ele participar, vem comigo deixando aquele like e vamos ver o que vai acontecer então beleza rapaziada, como eu falei para vocês no episódio anterior aqui da série fusão a intenção é usar jogadores dos dois times e não todos os jogadores de maior over para realmente haver uma fusão entre os times, senão se a gente pegar só os jogadores com maior over pode sobressair um time ou outro, então a gente funde os dois e divide aí põe os jogadores aí que a gente gosta também e tal então você liga aí, para esse time do Super Milan aqui Super Milão? Super Milão? Super Inter Milan? Sei lá para esse novo time aqui ficou Icardi, lá no ataque Pericite, Susso, Nainggolan, Biglia, Bonaventura, Rodrigues, Skriniar, Devry, Calabria, lá na lateral e o Mito Donnarumma no gol, lembrando que temos aqui também, ó, João Mário temos o Randonovic, temos Miranda, Bacayoko temos vários jogadores que ficaram aqui disponíveis no banco de suplentes aqui com essa fusão temos o Lautaro Martínez, o Politano lá para a ponta esquerda que pode jogar na ponta direita ali também temos bastantes jogadores e a resposta da pergunta que eu quero saber quero ver se você já consegue falar adiantado aí responde aí esse time vai vencer tudo ou não vai? vamos simular lá e vamos ver o que é que vai acontecer então como de praxe eu vou simular aqui, ó até finalzinho de dezembro a gente volta, dá uma olhada como é que os times se saíram como é que esse Super Inter Milão aqui acabou se saindo nos campeonatos e depois a gente termina aí e simula o restante da temporada, belezinha? simulação completa, rapaziada olha aí, se liga aí, a coisa não é muito boa não, mano olha a Juve com quantos pontos ela está na frente desse super time do Milan aqui, cara a Juve tá com 52 pontos e esse Milan está com 37 pontos na segunda colocação, cara meu, é uma diferença muito, muito grande também temos aqui, ó, pela Super Copa a Juve vencendo esse novo time por 2x1 então já é mais um caneco que deixamos escapar ali esse novo time deixou escapar ali mais um carequinha aqui, né, mano? 2x1 pra Juve, mano e eu pensei que esse time ia me tá aqui, velho pelas oitavas de final da Copa Nacional e ainda vai ocorrer o jogo desse novo time aqui contra o Udinese, cara então vamos ver aí, vamos ficar esperto pra próxima simulação e ver o que é que vai dar e pela Europa League a parada já é diferente, maravilha tudo bem que a gente caiu no time aqui no Grupo K com um time mais tranquilo, um grupo mais tranquilo na verdade conseguimos bons resultados e aí foi classificada em primeiro com 13 pontos 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota e chegamos então aos 16 avos de final contra o Clube Bruges vamos ver aí o que esse super time vai aprontar aqui lembrando, eu já vou deixar claro pra você que se vencermos aqui a UEFA Europa League e se vencemos e conseguimos qualquer vaga aqui pra Champions eu simulo mais uma temporada dessa vez por completo pra ver se esse time consegue vencer a Champions, beleza? vou simular mais o restante da temporada aqui e já volto pra trazer pra vocês como é que esse time se comportou ganhou alguma coisa? pelo menos a Europa League será que vence? vamos saber já já então se liga aí, mano, a Série A não teve jeito a Série A quem levou foi a Juventus com 93 pontos 93 pontos cara, a Juve jogou demais e esse novo time chegou aí na segunda colocação com 78 pontos à frente de Lázio e Roma, beleza? então Série A, NECA de Tibiriba Copa Nacional e oitavas de final vencemos por 3x0 ali a Udinese fomos pras quartas de final e perdemos pra Lázio por 2x1, cara nossa, eu juro que eu esperava muito mais desse time, hein, mano eu esperava mais vamos ver quem foi campeão aqui foi a Juve também, cara a Juventus tá ganhando tudo tá ganhando tudo esse novo time não participou mas se liga aí só por curiosidade acho que é sua também porque minha foi Barcelona perdeu aqui pro Bayern de 2x1 na final da Champions ó, 16 avos de final vencemos aqui o Clube Brude não sei porque eu falo vencemos eu não tô jogando, cara esse super time venceu o Clube Brude por 5x1 no agregado belíssima, belíssimo resultado, né? oitavas de final venceu aí o Porto por 3x1 no agregado também um bom resultado já nas quartas venceu o Sporting por 3x1 no agregado olha só o placarzinho bom, cara só o placar bom semifinais vamos ver aqui, ó agregado contra o Arsenal por 4x1 também venceu bem então foi pra final chegou na final e perdeu pro Chelsea por 1x0, cara bateu na trave, mano esse super time não ganhou nada não ganhou nada mas como prometido esse super time conquistou a vaga pra UEFA então eu vou simular tudo pra gente ver se ele pelo menos consegue vencer a Champions aí, né mano? então galera não vou nem mostrar a estatística de jogador ainda vamos simular mais uma temporada inteira pra ver se esse super time consegue vencer a Champions pelo menos, beleza? depois no final dessa temporada aqui a gente mostra quem foi melhor quem deu mais assistência quem fez mais gol e etc, beleza? então se liga rapaziada como eu falei pra vocês eu nem mostrei ali as estatísticas dos jogadores porque a gente vai fazer mais uma temporada então pro vídeo não ficar muito comprido depois no final dessa temporada eu mostro as estatísticas dos jogadores, beleza? então vamos simular dessa vez a temporada completa do começo ao fim e vamos ver se esse super time consegue uma vitória consegue um campeonato de expressão será que vai ganhar a Champions dessa vez? ou pelo menos a Série A? vamos ver vamos simular aqui eu já trago pra vocês o resultado então olha lá rapaziada não é não, não adianta esse super time não não foi um super time a Juve sim está com o super time sem fusão sem nada 93 pontos pra ela novamente 30 vitórias olha só cara contra 25 vitórias 7 empates 6 derrotas e 82 pontos desse novo super time aí chega ali na segunda colocação melhorou bem melhorou bem trouxe o Milan de volta ali pro alto pro alto da tabela mas ainda não foi o suficiente pra levar pelo menos a Série A agora vamos ver os restantes das competições vamos lá Copa Nacional e oitavas de final esse super time venceu o Verona ali por 4x0 avançou pras quartas e venceu o Napoli por 2x0 avançando assim pra semifinal que o FIFA não quer mostrar agora sim o FIFA quis mostrar e se liga aí olha o agregado contra a Lazio cara 4x0 placarzinho elástico pra esse novo time contra a Lazio aqui e na final boa mano pelo menos um caneco melhorou com relação a temporada passada e pelo menos um canequinho levantou aqui em cima do Atalanta 2x1 Super Milan rapaziada pra nossa decepção se liga aí o Super Milan não passou nem da fase de grupos cara nem da fase de grupos caiu no grupo aqui do United do Porto e do Dynamo Kiev cara e ficou na terceira colocação com 10 pontinhos mano que triste mano que triste quem foi o campeão desta série aqui da UEFA Champions League foi o Barcelona em cima do Manchester City rapaziada venceu nos pênaltis ali por 5x4 com isso então caímos aqui nas 16 avos de final e vencemos o agregado por 3x1 aqui em cima do Hoffenheim rapaziada aqui nas oitavas de final esse super time venceu no placar agregado aqui o Leipzig por 4x3 avançando assim para as quartas de final e vencendo o West Ham por 4x0 caraca 4x0 no West Ham baita placar hein na semifinal vencemos o Olympique de Marseille por 4x3 novamente e fomos para a final será? 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 não deu não deu perdemos eu perdi não esse super time perdeu perdeu ali para o Schalke 0x4 por 1x0 e também não foi campeão então nessa próxima temporada aqui nessa segunda temporada na verdade esse super time ficou somente com a Copa Nacional perdendo a Champions perdendo a Europa League e perdendo também ali a Série A triste hein mano triste hein já os artilheiros aqui da Série A foi aí ó Cristiano Ronaldo 20 gols em 34 partidas e o nosso jogador mais bem colocado quer dizer o jogador mais bem colocado desse super time foi o Susso cara se liga aí mano o Susso não é nem o Icard mano é o Susso mesmo ficou na décima colocação quem tem mais algum aqui será não não tem mais nenhum jogador do novo Milan assistências o Susso novamente cara o Susso acho que foi o melhor jogador desse novo time aqui né cara se liga aí terceira colocação para ele quem ficou em primeiro foi o Luiz Alberto da Lazio na Copa Nacional na Copa Nacional o melhor jogador do Milan foi ali o Mauro Icardi na oitava colocação ele foi o artilheiro da equipe junto com o Susso que chegou ali na décima colocação já que nas assistências Sayanooglu aparece na quinta colocação e será que tem mais algum aqui do Milan tem tem mais um sim tem o Rodrigues ali na vigésima colocação no ranking de assistências aqui da Copa Nacional UEFA Champions League vou mostrar para vocês aqui quem deu mais assistências foi o Rabiot e ele estava jogando ali no United com seis assistências vamos ver a artilharia aqui ó Felipe Coutinho na Champions League artilheiro com oito gols em treze jogos seguido de Soares parabéns Couto da hora hein mano da hora já que pela UEFA Europa League rapaziada Pleia Pleiazito foi ali ó oito gols dez partidas foi o artilheiro ali pelo Borussia Mönchengladbach e será que tem algum algum aqui do novo Milan não tem nenhum do novo Milan mesmo o novo Milan chegando ali até a final cara nenhum aqui ó nenhum ficou bem dividido então os gols ali do novo Milan né no ranking de assistências o Horta do Braga ficou ali com cinco assistências em dez partidas e do Milan ninguém também ninguém também como pode né cara o time chegar até a final e não ter ninguém cara não ter ninguém aqui no ranking de estatísticas é incrível e é isso aí rapaziada é assim termina mais uma fusão aqui do canal Marshall espero que vocês tenham gostado se sim deixa o like compartilha se inscreve deixa aí nos comentários qual outro time será os times de Madrid Real Madrid Atlético de Madrid se fundindo numa nova fusão cara vai ter que ter grana pra comprar esses times hein mas seria legal também ver uma fusão desses dois gigantes e ver o que que esse time ganharia deixa aí nos comentários maravilha quem serão os novos times a serem fundidos aqui na série fusão maravilha grande abraço tchau e aí E assim ficou pronto.